A Câmara Municipal do Sal já tem em curso o processo de realojamento das famílias do Alto Santa Cruz. Um processo que se iniciou no passado dia 1 de julho, contemplando nesta primeira fase mais de 300 agregados familiares. Nesta primeira fase, disse o vereador da área social Juscelino Cardoso, que depois da experiência do bairro informal de Alto São João, agora é a vez de realojar também os moradores de Alto Santa Cruz por haver necessidade de levar este processo a cabo por fases. Sublinhou que as famílias estão a ser realojadas nos complexos habitacionais construídos ao pé do Alto Santa Cruz com toda a dignidade que merecem. Para as famílias que se encontram nas listas de não contemplados, Juscelino sublinhou que a autarquia, juntamente com o governo, tem outro programa complementar para atribuição de terreno em regime de direitos de superfície. Juscelino Cardoso revelou ainda que, à medida em que as famílias vão sendo realojadas, em simultâneo, vai ser demolidas as baracas para evitar que sejam invadidas por outras pessoas. O mesmo destacou que estão contempladas nesse bairro mais de 800 famílias cadastradas até 2019 que, fase a fase, vão sendo realojadas em habitações condignas. Nesta fase, afirmou o vereador que serão necessárias cerca de dois meses para terminar esta primeira parte. O programa de realojamento enquadra-se na política de erradicação dos assentamentos informais nas ilhas turísticas do Sal e Boa Vista e no realojamento e proteção das famílias.